Fuzil de precisão remoto no ar. Verifique em volta. Precisamos achar o Ajax. Aproxilhe a região do estádio para ver de perto. Lugan, tente aproximar. Olhe na bancada de imprensa. Lá, duas senhoras, aproxime. Bem ali, aproxima. É ele, esse é o nosso garoto. Estão movendo ele, vamos. Vamos, vamos entrar e os reforços. Por que acha que você está aqui? Comboio a caminho. Pegue o lança-granadas. Atirem com cuidado, temos que acioná-los para detonar. Lá vêm eles, mirem nos caminhões. Alvo acertado. Bomboio limpo. Vamos. Parece que eles estão saindo. Tenham alguma coisa. Certo, vamos carregar. Veja e aprenda, garoto. Estão movendo, Ajax. E com ele, nossa oportunidade. Vamos chegar até a posição deles e de lá, seguimos. Estão chegando no portão. Esconde os bombas para cima e pronto. Dos momentos mais... Estão chegando. Estão chegando. Estão ligados. Estão chegando. Estão chegando. O que é isso? Lá, 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 Lá. Vamos! Elimine! Dá neles! Atirei! Não fique empurramado! Azaque-se está diante! Rápido! Antes que mais cheguem! Não tem cobertura! Continue atirando! Fecha-se! Ajaque-se não vai aguentar! Gol! Ajaque-se deve estar aqui em seguida! Ajaque-se deve estar aqui em seguida! Deve ser aqui que estão guardando o Ajaque-se! Verifique com o fusil de precisão remoto! Invadiremos quando você atirar! Estamos com você! Vogue-se! Não é? Atire! Doze horas! Doze horas! O inimigo à esquerda! Cala, seu controle! Ele não está aqui! Onde ele está? Onde ele está? Onde você o levou? Onde ele está? Não sei onde ele está! Raleigh sentiu o cheiro dele. Vamos! Não, não! Onde ele está? Use o fuzil de precisão remota para eliminar os RPGs! Tudo limpo! Fique com o Raleigh. Ele nos levará ao Ajax. Vamos! Reforços estarão aqui a qualquer momento! Patrulha as inimigas. Provavelmente uns 12. Não temos tempo para isso. Máscaras de gás! Jogue o gás por parte da porta! Jogue o gás lá dentro! Jogue o gás lá dentro! Anda! Jogos de gás! Jogos de gás! Ele está subido! Não há dois segundos outra vez! Vá! 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 Estão se batendo aqui, meu irmão! Seixas no mil! Voltando a 30 minutos! Viste, viste! Viste, viste, viste! Viste, viste! Viste, viste, viste! Volta a uma estrada agora! Viste, viste, viste! Já, nada! Que resiste! Ele está sem cobertura! Selecção e foi derrubando! Correga por aí! Correga por aí! O fogo sob fogo! Entendido! Fogos supressivos! Viste, viste, viste! Peguei um. Riley achou o cheiro novamente Deve estar por perto Deve ser aqui onde estou guardando a Jax Deve ser aqui onde estou guardando a Jax Keegan, Logan, vejam se tem outra entrada Vamos esperar o seu sinal aqui Você e eu, Logan Deve ser aqui Achamos outra porta Sem guardas Vamos esperar sua ônibus Logan, vá até aquela porta Vamos acertá-los com 10 anos Um agente insiste Vem tá carry-me, no две Vem tá-los Vem tá-los Vem tá-los O'Reilly, ele control a Jax Ele kim que vos queres, em conta o Jax Ajax! Como ele está? Filho da puta! Aguenta firme, Ajax! Aguenta! O Hork. Era o Hork. Ele... está mirando. Veja... a parede! Vem, aguente firme, Ajax! Ajax se for. Droga! Hork, você precisa ver isto. Deixe-o pronto para avançar. É uma lista. Hork quer matar os Ghosts. Quem é esse tal de Hork? Sem tempo para explicações. Estão entrando, temos que ir agora. Traga-o! Vamos embora! Vocês foram bem, mas precisam voltar para Los Angeles agora. Bom dia! Dê-nos? Pranta? Dê-nos! Com um tiro de precisão-remota! Em tremendo! Com um tiro de precisão-remota! Aqueles helicópteros são a nossa carona para fora daqui. Vamos pegar um que está do outro lado do campo. Acabe com as metralhadoras! Eu! Vai, vai, vai! Sem corpo de cobertura! Sem cobertura! Conseguimos, obrigado! Descolamos! Estamos bem, agora nos traga para casa. Nossa carona está indo! Rode! A nossa carona está indo para o helicóptero! 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 O que é isso? A gente está fazendo os caminhões! Comando aqui, Peck. Adquirimos um elevado. Estamos retornando pelo sul do muro. Dá ajuda. Pai? Temos uma divisão inteira da federação avançando sobre os fortes Santa Monica. Vocês precisam voltar rápido. Pai? Pai? Já vi soldados recuperarem os feridos antes. Mas não como esses. Havia uma admiração na forma dos Ghosts tratarem o Ajax. Era o oposto de como ele deveria ter morrido. Se esse Hork tivesse matado, ele teria levado tempo. E agora ele estava mesmo caçando os Ghosts. Outra vez a federação estava nos atacando. E estávamos indo direto para o caos. E em algum lugar no meio da batalha estava o nosso pai. Tínhamos que encontrá-lo.